A ideia partiu do Luciano, que usou as redes sociais para divulgar a impressão de currículos de graça para quem está à procura de trabalho. Cada interessado pode fazer duas cópias do currículo. Uma ajuda mais que bem-vinda para quem está desempregado e muitas vezes sem dinheiro nem para o transporte. A gente publicou, tem dois meses já, mais ou menos, a gente foi publicando desde quando eu comecei. E, de repente, tomou um corpo que a gente não esperava. Pelo Twitter, pelo Facebook, as pessoas começaram a printar também no Instagram. A iniciativa começou em abril e, desde então, mais de 500 pessoas já procuraram a empresa atrás das cópias. E olha só que bacana, além de ganhar as duas cópias do currículo, quem chegar aqui na loja e não tiver o documento pronto ou tiver alguma dificuldade para elaborar o próprio currículo, vai ganhar também uma mãozinha das equipes, viu? É isso, Luciano. O pessoal aqui pode dar uma ideia, uma dica? Tem um modelo pronto aqui no computador para fazer um currículo? Sim, a pessoa pode acessar o computador e, lá mesmo, baixar o currículo dela, o modelo. A Fernanda procura emprego há mais de dois meses. Ela esteve aqui na semana passada. Vim aqui tirar a cópia e entreguei meu currículo e já fui chamada para o emprego. Você vai trabalhar? Eu vou trabalhar no restaurante, né? Fica lá no Jaó. Raoni é especialista em gestão de pessoas e de currículos ele entende. Você deu uma olhadinha aí no currículo da Fernanda, né? O que você tem a dizer dele? Ela estava no caminho certo? Estava. O currículo dela estava bem elaborado, tinha todas as informações necessárias, né? Para que a gente que trabalha com recrutamento possa saber quais são as especialidades dela, o que ela já trabalhou, o que ela gosta de fazer, quais as funções que ela desempenha. Mas ele estava muito bem estruturado. Quem a orientou, orientou de forma correta. Pronta para começar a vida nova trabalhando, Fernanda fez questão de voltar à copiadora só para agradecer o apoio. Parabéns pela atitude. Obrigado. Que seja um emprego duradouro, né? Que o mais importante é uma oportunidade. Você está tendo uma oportunidade e que essa oportunidade se reverta em um futuro bacana para você. Parabéns.